Muitas e muitas partes do Antigo e Novo Testamento são difíceis de se entender, a menos que conheçamos o tabernáculo e o significado de todas as mobílias ou os móveis que existiam lá. O artigo, a qual chamamos de lavatório, onde o sacerdote ia cerimoniosamente se lavar antes de entrar no lugar santo, está dizendo para nós o que a Bíblia diz em muitos lugares. Quem entrará no santuário do Senhor? Quem tem as mãos limpas e um coração puro? Comunhão com Deus. Este é o último objetivo da tenda de adoração. Tudo se move para esta direção. A Bíblia muitas vezes compara comunhão com Deus com uma refeição. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Aqui Jesus fala de comunhão com Deus como se fosse um grande jantar. E ele nos diz que Deus está convidando pessoas para esse jantar. As pessoas estão sempre achando desculpas. Ou é o trabalho, ou a mulher que se casaram, ou enfim o mundo em que vivem, ou é o marido, enfim. O fato é que sempre estão achando desculpas. Não querem vir e participar desse banquete. Comunhão com Deus é descrita como um banquete. O lavatório está dizendo para nós o que nossa mãe nos dizia quando éramos crianças. Ei, lavem suas mãos antes de virem para a mesa. Lave-as antes de você vir para o jantar. Antes de você vir para ter comunhão com Deus, você tem que ser lavado e limpo antes de você vir para ter comunhão com Ele. Esta era a mensagem do lavatório. Na sala superior, Jesus estava lavando os pés dos apóstolos. Você lembra disso? Após Ele ter lavado os pés de seis discípulos, Ele chegou para lavar os pés de Pedro. Você sabia que o mestre foi exatamente para ter a oposição de Pedro? Pedro foi bem claro ao perguntar, Você está vindo para lavar os meus pés? O Senhor poderia ter dito, Bem, Pedro, isso é exatamente o que eu vou fazer. Eu já lavei os pés de seis homens aqui e agora é a sua vez. É exatamente isso. Eu estou vindo para lavar os seus pés, Pedro. Então fique quieto. Mas o Senhor foi muito gracioso e paciente. Ele teve um grande diálogo com Pedro. Ele disse, Agora você não entende o que eu estou fazendo, mas você entenderá isso mais tarde. Foi aí que Pedro disse, Você nunca vai lavar os meus pés. E Jesus então finalizou dizendo, Bom, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo em meu reino. Essa é uma grande verdade. Se eu não lavar você continuamente, então você não tem parte comigo. Você não tem nenhuma comunhão comigo. Isto é o que Jesus estava querendo dizer. Ah, quando Pedro ouviu aquilo, E você conhece muito bem o impulsivo Pedro, não? Ele disse, Ah, então eu quero um banho completo. Lave a minha cabeça, minhas mãos, me lave por inteiro. Se isso é necessário para eu ter comunhão contigo, Eu quero tomar um banho agora. Lava-me todinho. Bom, é, ali o Senhor deu um grande ensinamento. Ele disse, Pedro, quando um homem tomar banho fora de casa, Na volta ele sujará seus pés, porque eles estarão úmidos. Então, quando ele chegar na sua casa, Não vai precisar outro banho completo. Apenas lavará os seus pés. O que o mestre estava se referindo era o banho da regeneração. Tendo tomado o banho da regeneração, Como caminhamos através desse mundo, Nossos pés ficam sujos. Dessa forma, temos que continuamente lavá-los. A Bíblia nos diz, A lavagem pela palavra de Deus. Ela pode nos lavar diariamente. Ou em outras palavras, Através da leitura e da meditação na palavra de Deus, Permitiremos este poder transformador Atuar em nossas vidas diariamente. Isto é o que simbolizou o sacerdote Quando foi para o lavatório. E lá, com grande cerimônia, Lavou-se a si mesmo enquanto o pecador Aguardava no pátio do tabernáculo. Estes ensinamentos são incríveis, não é verdade? E você pode assistir na íntegra. É só clicar no link aqui, ó, na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, Tem um material de apoio Que vai auxiliar você. Sabe o que significa isto? Você vai crescer cada vez mais Em conhecimento e graça. Então, eu vejo você lá, hein? Vamos ao nosso blog. Vamos ao nosso blog. Obrigado.